O sorriso, ele transforma momentos. Principalmente quando a gente está numa fase ruim, aquele momentinho do sorriso, aquele segundo que seja, ele faz com que aquela realidade se transforme por uns instantes. Porque é um alívio, é um respiro de realidade. A gente não ignora o que está acontecendo, mas a gente consegue fazer uma suspensão daquele momento e isso transforma qualquer fase, qualquer pessoa, qualquer realidade. Mas existem alguns momentos da vida, momentos difíceis, em que os nossos sorrisos são tirados de nós. Quando criança eu sempre fui muito ativa. Eu gostava muito de brincar mesmo, correr, pular, andar de bicicleta. Piscicleta, nadar. Eu dançava. Eu gostava muito de me relacionar. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. Isso me limitou muito fisicamente, porque era uma dor muito forte mesmo. Meu pé começou a inchar. Usei bota ortopédica. E foi assim durante um ano e meio. Até que então, eu vim para Barretos e aqui eu consegui um diagnóstico. Aí fizeram todos os exames, viram todos os sintomas e aí descobri que realmente estava com câncer. O Hospital de Amor é um lugar muito diferente, sim. Não é todo lugar que tem o carinho e o contato que tem aqui. Eles sempre foram muito acolhedores comigo, desde que eu cheguei até hoje, quando eu preciso fazer acompanhamentos. As pessoas, elas são muito humanas e elas têm muito carinho, assim. Voltar hoje para o Hospital de Amor, depois de tanto tempo tratando aqui, né? Eu lembro de todos os funcionários, dos médicos, das enfermeiras, dos palhaços, das pessoas que trabalharam aqui e cuidaram de mim. E sempre foi com tanto carinho, tanto afeto, tanta dedicação, que eu quis poder estar nesse lugar também para ter isso como minha missão e poder retribuir nem que seja um por cento desse carinho, desse afeto, dessa dedicação ao outro. Eu diria que você não precisa ser médico ou funcionário da saúde para ajudar as pessoas. Basta você incentivar, apoiar as instituições que têm essas pessoas, que têm esse dom. Como o Hospital de Amor, que foi onde eu tratei. E aí você tem a possibilidade de criar novos sorrisos, de construir novas histórias. E algum dia até mesmo retribuir esse carinho, podendo ajudar outras pessoas, que foi o que aconteceu comigo. E aí A CIDADE NO BRASIL